Isso rápido, mas não acho que tá acabando, porque agora é o momento que a gente vai fazer esquentar aqui já, né? Foi tanta promessa, tanto vou fazer isso, tanto não vou fazer aquilo, que gente, vamos apimentar ainda mais, porque esse é o momento que eu vou tirar a prova ali, ver tamanho de pepeca dela, vou pegar ele e medir. É que vocês sabem que Monique, pelo amor de Deus, ela não se controla com essa porra de ficar medindo pepeca, ela quer medir o tamanho de tudo. É bom medir a dela também. Quero ver, para, 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 para. Você é convidado aquela cara. Quero ver kit, corzinha do kit, só para confirmar se é rosa, se não é. Só que essa parte vocês vão ver lá no site da california.tv.com.br. Que infelizmente aqui... .com.br. É, infelizmente a gente não pode mostrar, vai ficar censurado, mas lá na Califórnia tem tudo dela e de outros modelos maravilhosos. Sem censura. Sem censura. Não, inclusive lá tem o... Medindo a minha pepeca também, né? E da Agnes também. Eu não passei, nem eu fui perdoada nessa, tá? Então... Só que antes de ir para o nosso site, eu quero te agradecer por você estar aqui juntinho com a gente. Foi muito bom. Essa participação, eu que agradeço. Adorei esse sujeito safado, sem vergonha nenhum. Safou. É, safou. Uma morequinha. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Gi. E você aí, que está assistindo a gente, fala sua rede social. É, meu Instagram é giselebedinarski, g-i-s-e-l-l-i. G-E-B-E-D-N-A-R-I-S-K-I-S. E essas plataformas para assinarem, é o Privacy? Também, é tudo o mesmo nome. Lá eles conseguem achar os seus links. Conseguem achá-los. É, no meu Instagram mesmo já conseguem achar tudo. É isso aí, gente. Vamos lá acompanhar ela. Assinem que essa mulher vai... Promete muita coisa. Eu quero ver mais. Só que antes disso, eu quero agradecer você por estar aí juntinho com a gente. Esse foi um podcast do Testosterona. Com oferecimento... Califórnia TV. Aqui nos estúdios da Crosshost. E, olha, já pega, aproveita, se inscreve no canal direitinho da Testosterona. E vejam tudo da Califórnia TV.com.br. E esse momento agora de apimentar aqui... Ah, não, não. Eu posso fazer uma pedida? Porque ela tava querendo mostrar, né? Então, eu posso ver o peitinho? Vai ver, mas isso vai ser lá na Califórnia. Porque como que eu vou colar? Chega aqui no YouTube. Segura. Segura. Desculpa, gente. Segura, inclusive, se quiser. Pode segurar. Agora, pra ver essa parte hot, é lá no site da Califórnia TV.com.br. E aí